Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá gente, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira e eu tô aqui com o Antônio Aparecido de Freitas Bueno, mais conhecido como Toninho, né? Toninho. Toninho, já foi vereador na cidade de Confidência, Toninho? Já, foi vereador, funcionário público. Funcionário público, a tua função era até pouco tempo atrás na prefeitura motorista. Eu tô como motorista. Motorista, vamos lá. E a questão de, uns dias atrás, você passou por um problema cego, né? Foi, dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Bom, nós vamos conversar sobre isso na sequência. Toninho sofreu um acidente de moto, tá? E, por conta disso, ele tá com uma série de imitações. Se inscreva no canal, ative o sininho, tem um recado rápido de um dos nossos parceiros. Eu volto, logo depois, com o Toninho. Ele vai contar um pouquinho da história pra vocês entenderem por que a gente tá gravando aqui. Vai lá. Seu carro quebrou, não sabe mais o que fazer? Oficina Mecânica do Bodão. 35 anos de experiência no ramo. Manutenções, revisões, especializada em ar-condicionado. Fale com o Bodão. Seu carro quebrou, vem pra cá que a gente retorna. Bom, Ben, como a gente tava falando, você sofreu um acidente dia 28 de fevereiro. Fevereiro. Dia 8 de fevereiro. Na quarta-feira à noite. Na quarta-feira à noite. Às 11 horas. Às 11 horas da noite. Você tava voltando, foi confinante disso? Eu tava indo embora do meu serviço pra minha casa. E aí eu fui, abasteci a moto, né? No trevo de Inconfidentes, ali no Caipira. E, de boa, assim, quando chega no portal, um carro na minha frente vai e para. Do nada. No que ele parou, freou. Minha cabeça vai bater. Eu freio, no que eu freio, veio a bater. Bateu. Bateu. E aí, só essa parte correta. Aí você não lembra mais nada. Aí, nós tivemos acesso a algumas imagens que você deve ter assistido também. Onde mostrava você sendo atendido pelo resgate, né? Isso. E também mostrava a moça que causou o acidente. A Luana, é isso? Luana Machado. E aí, o que acontece? Depois disso, você teve uma série de problemas, né? Você tá com sua movimentação limitada, você tá com problemas. Eu sofri acidente na perna, deu várias quebraduras, deu exposto, deu... A perna tá de boa, graças a Deus. Tô fazendo a dioterapia. A perna vai ficar sem, sim. A perna, se Deus quiser. Tô fazendo a dioterapia, a perna tá de boinha. Mas o braço, quando o braço foi praticamente arrancado, assim, arrancado, o braço não tem movimento nenhum do braço. Tô sem movimento do braço. E aí, o que que acontece? Eu necessito fazer a cirurgia urgente do braço. Tem um braço, né, irmãos? Não, esse é o braço. A tua lesão é a lesão do nervo braquial, é isso? Isso. E quando dá a lesão do nervo braquial, você perde todo o movimento? Perdi todo o movimento. De tanto que o ombro tá fora. Se você pese mais, não consegue ver. Mas aqui tá tudo fora. Às vezes não tá em perfeitas condições. E aí, eu consegui, né, perguntando aqui e ali, descobri um médico em Belo Horizonte especialista nessa área. E chama o doutor Kaique. Não atende pelo SUS, somente particular. Pelo SUS, pode ser que tenha algum lugar que até atenda. Mas a demanda, você sabe como que é? É longa. É muito maior do que a... É muito maior e eu tenho que correr com outro tempo. André, qual que é o prazo que você tem pra fazer cirurgia? Até o dia 15 de maio. Você passa disso... É, aí já é as consequências, né? Qual o valor dessa cirurgia? O valor da cirurgia hoje, ela vai dar 27.300 reais. 27.300 reais. Quanto você tem hoje? A gente, tendo em caixa aí, que o pessoal tá nos ajudando aí, já vai dar uns 5.000 reais. 5.000 reais. Então, falta 22. Falta 22. Falta 22.000. A moça, causadora do assistente, que inclusive tem informação, tem registro, que ela estava possivelmente embriagada, né? Então, né? Então. Então. Mas aí eu estava falando pro senhor, daí o que que acontece? O seguro do carro dela também, que ela tem o seguro, o seguro constatou que ela deu perco no seguro, né? Por conta das condições. As condições que ela estava, o seguro... O seguro recusou a dívida. O seguro recusou, né? Verbalmente pagou o acerto, o pagamento da dívida. Ou seja, não vem dinheiro do seguro dela. Então não vem nada. Então não tem nada. A procuradora negou. Negou. E ela também, como ela não tem muita condição, ela não tem condições, então eu optei por fazer, com os amigos meus que estão junto comigo, meus parentes, optarmos por fazer essa vaquinha aí, pra ver se a gente consegue recarar um dinheiro. Bom, gente. Entendeu? O motivo do vídeo, como a gente contar a história realmente, sem contar a história que a gente tinha como pedir o dinheiro pra vocês, é pra que você realmente colabore com a vaquinha do Toninho. O Toninho é conhecido, não é uma pessoa que está aqui pra aproveitar. Ele realmente está correndo quanto tempo pra não perder o braço direito. Na verdade, não perder o movimento do braço direito, né? O movimento eu já não tenho mesmo. É, mas é recuperar o movimento. Recuperar o movimento. A garantia do médico que recupera 100% ou 100%? 65% Ou seja, você ainda vai ficar com o braço, você não vai conseguir voltar a ser motorista mais. Perfeitamente. Só o tempo e Deus que há de responder. Então, ou seja, é uma corrida quanto tempo pra conseguir os R$ 27 mil. Bom, agora eu vou fazer um comentário aqui que eu precisava fazer. Tempo atrás, uma empresária de Ouro Fino, conhecida por sinal, por ser bocuda, disse que estava precisando pagar umas contas aí. E o pessoal conseguiu juntar R$ 10 mil pra ela, tá? E era assim. Ela poderia muito bem, né? Eu conseguia de outra forma, mas alegou aí que estava com esse tipo de depressão, aquela coisa toda. Vamos ver se no caso do Toninho a gente consegue juntar esses R$ 20 mil, gente. Porque se conseguir o R$ 27 mil, mas conseguir o R$ 20 mil, por exemplo, você vai dar um jeito, né? Porque Deus abençoar, tá bom, cara. Chega pro cara, ô doutor, eu tenho R$ 20 mil, se for parcela pra R$ 27 mil, eu passo o cartão, pega 10 cartões de amigo, não sei o que é, né? Isso, isso, isso. Então é isso, vamos fazer o seguinte. A vaquinha, como é que ela tá, a vaquinha? Então, hoje tá lá, tá no meu nome, né? Tá Antônio, por isso que a gente foi transguendo. E o Pix é o celular, é 35, né? 9, 9, 9, 16, 05, 13. Tá, tá aqui o Pix dele. E eu vou colocar o link da vaquinha também. Eu mando a foto pro senhor. Tá, vamos colocar o link da vaquinha. E agradeço, né? De coração, aqueles que se sentir no coração de ajudar, ajuda vai ser muito bem-vinda. Então tá aí, gente. Relembrando então, né, o Antônio sofreu um acidente, 28 de fevereiro, onde ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu. E agora, né, vocês podem ver que o braço dele não, você não consegue movimentar. Não, não tem movimento algum. O seu braço esquerdo também, você tá com um certo tremor, né? É, então, é devido ao nervo, a parte do nervo baquial, né? Ah, ele... Fou ligado, né? Aí ele gera uma tremor, né? É porque tava tudo desligado, né? A cirurgia é pra religar tudo. Pra religar tudo. Entendeu? Mas graças a Deus, Alexandre, é por onde a gente passa. E pelo tempo que eu fiquei debilitado, que eu fiquei em casa, eu recebi muitas visitas. Sabe? O carinho que o povo tem, graças a Deus, é muito grande. Sabe? Né? Muita gente foi em casa e eu tenho fé em Deus. Que vai dar tudo certo, sim. Bom, lembrando, 27 mil é só cirurgia. Depois tem tração. Isso, isso. Mas a fisioterapia, a prefeitura ajuda, né? A prefeitura acaba fazendo, né? A prefeitura de confidência, no seu caso, né? Isso, isso, isso. Tem lá o senhor fisioterapeuta. Lá tem o centro de recuperação fisioterapeuta. Então... Você já tá frequentando lá, né? Já tô fazendo a perna. Tô. Então é isso aí. Mas, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Não pode desanimar, não? Então tá aí, ó. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos colaborar aí com o Antônio pra gente conseguir fazer cirurgia dele. Valeu, Antônio. Obrigado. Valeu, Deus abençoa. Canal Sudas Gerais, dentro da notícia. Tchau. 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 Tchau.